Bem, agora... Bem, agora... Comparado com os outros, tá. Contra o que eu vou jogar? Urgot? Tá, pode ser. Vou começar aqui e vambora. Bora lá, trá-hardar ao máximo. Pra ganhar esse jogo aqui, hein, cara. Cretinho é um Urgot aqui, né? Urgot muito forte no início, tem que tomar muito cuidado com ele também. A pior parte do Jax é sempre o início do jogo, cara. Se puxar tá ótimo pra mim. Não vou nem destacar Grasp aqui. Sempre gosto de destacar Grasp, mas nem vou. Tipo, ao comer. Ele tá level 1 ainda, eu vou pegar aqui. Se ele pegar level 2, eu nem brigo mais. Fica quieto aqui, de boa. A gente enfrenta ele com 3 itens. Ou quando o nosso jungle vinha aqui. Nós temos um Lee na jungle, né, cara? Então é bom. É só eu estourar a minha passiva da runa pra não tomar muito dano. Deixa ele puxar, a gente fica debaixo da torre mesmo. Cara, aqui é fazer o cara errar. Na verdade, eu vou te falar a verdade. Pra tocar personagem, na solo o quê? Fazer o cara errar é sempre a melhor opção, saca? Faz o cara querer vir pegar sua planta. Faz o cara pegar suas coisas, saca? Que normalmente você vai dar bom, porque... A galera erra mais do que acerta. Até no LOL. A galera acaba errando mais do que acertando. Uh, uh. Ih, ele pegou a torreta, né? Aquela torreta, não é? Essas imagens são ruins demais. Beleza, foi o nosso time. Foi a torreta, é. Oh, droga. Essa torreta é boa, viu, cara? Olha. Uma barricada de graça. Ele chegou. Tô indo. Vamos fazer ele gastar o flash. Referência. Gastou não, hein? Tranquilão ele. Enfimido. Agora a vida dele tá um pouco pior. Então nós vamos, sempre que puder, dar uma abusadinha. Tentando perder o mínimo de vida possível, tá, guys? E deixando a lane mais pra trás. Porque tem um Lee aqui e a gente quer que o Lee ganca, tá? E a gente tem desvantagem, né? Tem esse detalhe. Aí tá pegando o escorpião ali. Deixa eu colocar um ward aqui pra frente. Tá batendo esse escorpião o máximo possível aqui, por enquanto. Pegar o negócio. Ok. O Lee não tá por aqui, então nós vamos evitar. É, cara. Tem que aceitar. Não tem jeito. É um U-GOT, né? É um U-GOT. A gente aceita essa pressão dele aqui no início. Já, já a gente volta nele. Relaxa. Já, já ele toma de volta. Tudo que ele tava fazendo com nós. Olha lá. Tomou dois da torre de graça, tá vendo? É o que eu te falo. Os caras acabam errando mais que acertando, cara. Então você... Ficar de boa no safe, pode te salvar. Ah, esse aqui é bom. Ah, esse aqui é bom. Não é a melhor opção do mundo, mas é bom. Tá. Aqui, cara. Deixa eu ver se ele vai... Ah, ele puxou rápido. Ok. Eu vou pegar isso aqui. Porque se ele ficar, eu consigo enfrentar ele. Ah, lutando os dois. É um 30, né? Vou dar o slow nos dois aqui logo. Não vou enfrentar, é óbvio. O Vega tá chegando. Eu vou ficar por aqui. Só pra eles quererem ficar também. O Vega vai e resolve o problema. Beleza, cara. Fiz o que dava pra fazer. Ele vai pegar o escorpião. Então, eu vou pegar... Vou pegar essa bota aqui, claro. Dessa vez eu vou mudar. Vou pegar aqui e eu vou voltar correndo. O cara eliminou o Vega no caminho. Não teve o que fazer. Aqui, se ele quiser pegar a barricada, ele morre. Acho que ele não vai exatamente. Vai vazar. A gente vai tentar só matar esse escorpião o mais rápido possível, né? Pra evitar que pegue muita coisa. Conseguiu pegar uma barricada ainda com o escorpião, mas tudo bem. Estamos bem atrás. Estamos bem atrás. Então, vamos respeitar. O cara tá com duas barricadas na nossa frente. Não morreu. Então, a gente vai respeitar o cara o máximo possível aqui nesse caso, né? Não vou nem entrar ali, porque ele já tá voltando, ó. Vou lá resetar também, de novo. Vou pegar mais um item aqui, que eu não pretendo resetar pro drag. Vou ficar por aqui e... Vou ajudar o Lee na onde ele for, né, cara? Vou jogar com o Lee aqui, que é o early game nosso. Nesse primeiro aqui, porque eu não tô com vantagem nenhuma em cima desse Urgot. Ah, não seja o trem destrutor, por favor. Aí, beleza. Toma, toma. 13 segundos, estamos de boa. Vamos só farmar. Se o Urgot gastar o que quiser, eu só quero ver se o... Acho que o Lee vai no Aralto, né, cara? Eu vou começar batendo no Urgot aqui, por quê? Porque se a gente for enfrentar o... O Aralto... Ah, o Lee não foi no Aralto no final. O Urgot dando 100 vida é bom, né? Ele não cura. Eu não entendi o Lee, não, cara. Não é moral. Eu trolo ali do Lee, mas... Não vou fazer nada. Que não seja... Pro time, né, cara? Tem desvantagem e não vou me matar. Tá nice. Vou tentar puxar esse escorpião aqui. Eu vou tentar que eu tô na frente do Urgot. E... Se precisar, eu vou pegar o teleporte pra subir, né, cara? O Veiga tá aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vai que o Veiga ultam. Aí, goleiro. Ah, não matou. Matou. Ótimo. É... Poderia subir agora. Mas como não vai dar tempo. E o Jax é muito bom no torre. Eu vou pegar toda a minha vantagem de volta aqui agora. Esse aqui eu pego toda a minha vantagem de volta. Tudo que o Urgot fez, ó. Eu fiz agora numa jogada. Essa que é a vantagem de ser que paciência, cara. Aí. Eu gosto de tudo que ele fez. Eu fiz agora numa jogada, entendeu? Agora, depois... Ó. Acabamos perdendo o dragão lá em cima, né? Mas eu não podia fazer nada. Prefiro voltar o jogo aqui. Vai ser mais vantajoso pra gente a longo prazo. Vou sair fora. Se a gente estivesse jogando um jogo fechado e tal. Valeria a pena a Caissa descer agora. E eu subir, entendeu? Agora eu fiquei forte. Eu enfrento os dois lá em cima. A Caissa passa em cima do Urgot aqui junto com o do Sup. Porque o Urgot não tem torre. Então eles matam o Urgot muito fácil, entendeu? E o que eu acho que não é tão fácil pra mim nesse momento ainda. Por causa que o Urgot é muito forte no early game. E eu só fechei o primeiro item ainda. Mas claro que eu não vou deixar de tentar, né? Eu tenho que aproveitar essa vantagem e puxar a tensão do Jungle Up deles pra cá. Um momento. Vou apertar esse aqui. É porque eu quero Wardar. Vamos deixar esse Ward do lado de cá. Uma coisa que eu tô fazendo aqui embaixo é defender a minha torre, tá galera? Porque ele tá com as bolinhas, tá vendo? Pra destruir a torre e tal. E 7 e meia acabam as barricadas. Então se eu defender essas barricadas até 7 e meia. Depois eu não preciso me preocupar mais. Deixa ele levar essa torre aí, porque é... Whatever. Tá, a partir de agora não tem mais torre. Nesse momento agora eu já vou começar a juntar com o meu time pra ajudar eles aqui. No que der, entendeu? Olha lá, a briga já startou aqui. Tô chegando por cima. São 4 ali do lado de lá. Não vou pra cima de jeito nenhum. Torre boa. Quero usar usar o Akali. Se for o caso, é o Tryndra. Akali, boa. Usar o Akali. Não tem fumaça mais. Vamos matar. É eliminada. Come na Samira. 7 segundos eu tenho a rodada. Tá de boa. Pula nela. Não consegui a eliminação. Achei que ia conseguir. Vou tentar sair do Nautilus. Tá? Não tem muito o que fazer. Pra bater, puxar. Eu tô morto. O jogador chegou também. Ok. Tinha muito o que fazer, não. Vamos pensar o que a gente pode fazer agora. Tá 11 barra 4. O time de lá tá bem forte. O Tryndra tá 5 barra 1. Tá. Ok. Tá. Vou continuar aqui. Não vou mudar muita coisa ainda, não. Tem que jogar com o time de novo. Pra gente picofar os caras de preferência. O nosso scale não é ruim. Tem eu e tem o Veiga. Cara, eu não entendi por que esse bichinho tá focando no... No Tryndra, né, cara? Mas tudo bem. A torre tá de pé ainda. O Gold não tá tão diferenciado, então. Tem que jogar embaixo. Será que vale a pena eu rushar mais um? Acho que não, cara. Porque o Urgoge deve ter resetado. Queria pegar 66 de Gold pra poder... Pegar meu item. Vou pegar lá no meio esse 66 de Gold e vou resetar. É um Minion só. A Akali tá querendo morrer aqui, né, cara? Vou ficar pro lado de cá pra ela não poder fugir. Já exaltei também pra não matar ninguém. Tá nice. Ok. Pico off na Akali aqui. Imagina se eu tivesse uma real arma. Vou pegar meu item. E com o segundo item, com dois itens, eu já solo o Urgoge, cara. Já posso ficar só na lenda contra ele. Mas eu não vou fazer isso, não. Porque o nosso time tá ruim. Então eu tenho que... Matou. O Fim da Merda tá muito forte. Eu tenho que jogar com o time aqui nesse momento, entendeu? Nesse momento eu tenho que jogar com o time. Pra... Puta que pariu. Não me liguei que o Fim da Merda tinha descido, hein, cara. Viajei. Tivei morrendo. Me pegou. Não, joguei mal, hein, cara. Não me liguei que o Fim da Merda tinha descido. Achei que ele tinha matado o Veiga pra Jungle. Tá. Tem muita opção aqui. Vamos ver o que dá pra gente fazer nesse jogo. Dragão vivo. Vou puxar um medalhão pra ajudar nas lutas de grupo. Como tá o Veiga, cara? Tá muito fraco. 1 barra 4, hein, cara. Tá. Essa luta de grupo aqui é perdida, hein, cara. Só se os caras vacilar muito. Mesmo com o medalhão e tal. A Kali não tá no jogo, mas a Kaisa também não. Melhor matar a Kali ali do que... Pô, mataram já. Então guarda aqui. Nautilus tá aqui também. Não adianta. Cara, aqui a gente tem jogo aqui, hein, cara. Pra comprar nesse Nautilus aqui, ó. Ele vai vir em mim, mas o time não percebeu. Tá. Então eu só saí, só. O time percebeu, beleza. Exaltei ela. De boa. Só matar ela. Agora o Nautilus. Agora o Nautilus, tranquilo, tá? Vou ficar na frente pra segurar a âncora. Beleza. Duas eliminações. Vou descer pra tentar ajudar o Lilang lá embaixo. Só pra segurar a torre também. Hum, mas aqui vai ser ruim que o Trinidad vai vir em mim junto com o God, né, cara? Tá, dá pra gente ganhar tempo aqui. Eu consigo ganhar tempo. Vou fazer os caras voltarem, eu acho. O Trinidad veio. Beleza, pegamos. Tá em dois. Pera. Tá com calma. Flash. Pula. Matei. Ficou nessa mira. Só matar essa mira. Ok. Perfeito. Com calma. Nem precisa do Baron. Nem precisa do Baron. Só recua. Recua, recua. Recua, que a Kaisa não tá aqui. Vou juntar com o meu time, porque eles brigaram. Pedalhão. Cacalho por lá eu rodo. Já peguei. Ok. Tô sem agora. Até pra destruir a torre do meio é ótimo. Os caras só tão em dois. Eu tô sem mana, cara. Sem mana, precisa de qualquer coisa. Eu vou ficar só batendo. Bate aí que eu vou bater também. Tá, a Kaisa levou lá em cima. O problema é que a Kaisa tá jogando solo, cara. A Kaisa tá jogando muito errado, saca? Se ela estivesse com a gente aqui, essa luta era toda nossa. Porque a gente sempre jogou em vantagem aqui o tempo todo. A gente jogou em vantagem o tempo inteiro aqui. A luta era nossa o tempo todo. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tem jogo ainda. Vou puxar aqui o céu dividido. Tá, vamos lá. Param vivo. A Kaisa tá subindo, o que é o erro dela. De novo, ela tem que jogar... Caraca, ela tá perdidinha, a Kaisa, velho. Perdidinha mesmo. Jogando totalmente errado. Mas então, se o cara tá jogando errado, você faz o quê? Você não tem o que fazer. Joga ao contrário. E eu vou jogar ao contrário aqui, entendeu? Tá, eu nem vou aparecer. Porque eu tô vendo que os caras tão comprando a briga lá em cima que não era pra comprar. Deixa eu ver se essa cara vai tentar comprar esse Veiger aqui. Beleza, o Veiger matou ela. Vou subir, vou subir pra ajudar. Olha lá, os caras compraram a briga lá. O time de lá, errado, entendeu? Que tá na nossa jungle. Nossa com vantagem. Ah, que droga, cara. Esse chute foi muito ruim, velho. Eu não imaginei que ele ia chutar ali, não. Falei, vou só stunar e depois eu pulo no cara. Tudo bem, agora já era. Ok, vamos tentar levar essa torre aqui. O Trinidad tá fora de jogo. Só tem um Nautilus. Se o Nautilus tentar defender ele, ele morre. Tá ótimo. A Kaisa tá com a gente, por um trio que pareça. A gente podia fazer esse Barão, cara. Ou não, né? Ou não. Vou chamar a galera, vamos ver se eles vão fazer o Trinidad. A Vale tá lá em cima e a Kaisa tá com a gente, cara. A gente faz muito rápido. A Kaisa tá do ruim, cara. Eu não sei o que a Kaisa tá fazendo, então. Amor. Faz o Barão e o Reset, cara. Só isso. Seu Zot tem, cara. Tá parecendo que eu vou maluco. Caraca, deu Smart, cara. Vou revertar agora, vou buscar lá. O cara vai poder flechar pra mim revertar. O Trash já tá lá, ele defende, não tem problema não. Metade da vida. Se o Veiga vier, a gente mata esse Urgot. Ah, mas a Chameira tá muito perto, né? É, não dá, não. Ficar por aqui só pra... Boa. Pra eliminação do Veiga. Nice. T-Rex aí por enquanto. Segurar o Trinidad lá no dragão, que eu acho que ele tá solo. Ele vai tentar solar aquele dragão. O problema é que eu acho que ele solo é mais rápido que eu chego. Sola muito rápido. Muito forte o Trinidad tá. Ainda tá muito forte. Ok, cara, ok. O Trash já pegou o Trinidad lá no dragão, puxando o Mid aí mesmo. Beleza. Acho que esse Trinidad me sola, cara. Incrível que pareça. Ele tá mais level que eu. Tá com mais item, tá com mais kill, tá com mais tudo. Mas ele não me sola com o Veigar aqui, não, cara. Vai voltar? Vai voltar, eu acho. Voltou. Vem, Veigar. Tá, pô. Mas aí não, né, Veigar? Meu Deus do céu. Tem que exaustar o cara. Tem que exaustar o cara porque os caras entraram em cima dele. Não entendi aquela escolha, não, do meu time, não. O maluco, meu time. Tá, o T-Rex tá trancando. Beleza, tão gastando tudo no T-Rex. Pode ficar. Pode morrer do T-Rex aí que a gente vai chegar. Se você sair do T-Rex, a gente briga. Perfeito, nice. Tô chegando. Tô pular aí no meio. Peguei. Vai, bosta. O Flash fugiu, cara. Nossa, tem que eu não entendo. Eu devia ter visto que ele tinha fugido, mas era pra ele ficar, cara. Ele tanca, pô. Ele chegava, desligava todo mundo, tancava. Eu chegava e matava todo mundo. Ele deixou o solo lá no meio. Tudo bem, tudo bem. Luta era nossa, cara. Não era pra gente ter perdido, não. Tava sem o Trimda. Não tá fortes, cara, ainda. Essa mira tá muito forte ainda, mas é de boa pra mim. O God 14k. O God tá forte, hein, cara. E tanque. Esse aqui vai ser um problema. A Kali não vai fazer nada. Tá de boa. Não precisa nem pensar em defender nada mágico ainda. É, eu vou ter que ir full físico aqui. Full defesa física aqui. Fechar esse item de corta-cura e depois a gente vai pro último. Ancião, né, cara? Não tem jeito, não tem opção, não. Não tem nem o que fazer, não. A gente tem que ficar pela por cima aqui. Não tô de ITP. Ah, vai ter que segurar o Trimda. Não tem jeito. Nossa Senhora, Trimda. Pelo amor de Deus, o dano que essa porra dá. Não voltou meu segundo skill, filho. De exalt, de defesa, de tudo. Meu irmão, não volta meu segundo skill. Ai, cadê, eu não aperfeiço. Aí você chegou. Aí já era. Aí já era. É deles, é deles, é deles, é deles, é deles. E só tem que roubar. Enfrenta não, cara. Só tenta roubar, cara. Só tem o Trimda, cara. Só tem o Jungle. Tenta roubar, não enfrenta não. Não faz isso, meu time. Não faz isso. GG, né? Sério, esse top GG, porra. Tem o que fazer, né, time? Trimda B na tier list. Jacks SE. Mas, porra, o que quiseram no Trimda, cara? 16k de gold, porra, do Trimda, porra. Os caras alimentaram demais. Os caras não dão GG, cara. Nossa, tomara que pica. Pra aprender a dar GG na hora que tem que dar GG. Tomara que a gente ganhe esse jogo ainda, cara. Calma, velho. Vamos. Vamos que tem jogo ainda. Não acaba, não. Só acaba quando é GG. Não der GG, não acabou. A Luz Grande desconhece bem. Só o Trimda aí. Vamos trocar com ele aqui, já de cara. Esplanar. Vai ter que pular. Nossa, velho. Vai tomar no cu. É muito dano, meu irmão. Na moral, é muito dano. Ele dá uns críticos que tá doendo demais. Vou ter que fazer um handuin, cara, de último item. Vai te tomar no cu, Trimda Merra. Meu irmão do céu. Roubou. Roubou. Beleza. Dá pra defender, então. Eu acho que dá pra defender, né? Pega o T-Rex lá, trechão. Pelo amor de Deus. Pega o T-Rex pra dar pra defender, cara. Meu Deus do céu. O que vocês tão fazendo? Um Trimda Merra, cara. Eu não faço, não. Alguém pega o T-Rex, cara. Pra bufar alguém, cara. Pega a porra do T-Rex, caralho. Ai, meu Deus. Já tá de vista, tá de vista, cara. Ai. Vamos lá, T-Rex, vamos defender aquela parte de baixo lá. Tô uma arrabada. Tô uma arrabada. Vai me enfrentar? Vai me enfrentar? Eu sou um T-Rex, filho. Não é doida, não. Por que que o T-Rex tá aparecendo pra me comprar item com o T-Rex, hein, cara? Que loucura é? Pareceu que me comprou uma bota ali com o T-Rex. Será que eu posso comprar uma bota com o T-Rex? Tem duas botas quando eu voltar no seu Jax? Bota um Ard aqui. Deixa eu defender o top ali rapidão. Pegar isso aqui que nós vamos precisar, porque um acion vai nascer. Deixa eu ver se era um gage aqui que vai ter uma vantagem. O Trimda morreu, cara. Sai daí, Lee. Cuidado aí pra você não morrer. Vai me ajudar, vai segurar um pouquinho do ataque da Samira e um pouquinho do ataque do Trimda. Alguém mais tem alto ataque muito forte? Não, não. Acho que só esses dois mesmo, né? A Samira não vai nem segurar muito. Vai ser mais do Trimda mesmo. Ok, agora eu... Bota essa cara aqui logo. Ok. Ó, o God vacilou. Bora, vambora. Bora. A Samira agora. Boa, 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 boa. Vou stunar, stun aí. Beleza. GG, GG. Aí é GG. GG direto. Pode voltar, Trash. Aí, cara. Relaxa lá. Volta o C. A gente vai GG. A gente vai GG. Vem cá, vem cá, Veigan. Vai embora não, filha da puta. O Trash voltou. Não. Ah, cara. O Veigan voltou, meu irmão. Nossa, que vontade de socar um lag desse. Oh, leva a Toi. Leva o Nexus. Leva o Nexus. Filha da mãe, leva o Nexus, cara. Bate no Nexus. Bate no Nexus. Bate no Nexus, Lui-Sin. Ai, não deu, cara. Não acredito. Quem quer um pedaço de chão? Caralho, o Veigan voltou, cara. Que ódio desse Veigan, meu irmão. Que ódio desse Veigan. Era só da GG, cara. Era um hit. Era um hit. Ele dava GG, cara. Se ele estivesse com a gente, ele voltou pra quê, cara? Nossa, cara. Irmão do céu. Não acredito nisso. 18 segundos. Calma, Lissin. Calma, Lissin. Calma, Lissin. Calma, Lissin. 18 segundos eu volto. Não, velho. Você vai voltar pra quê, cara? Não acredito. Se ele quisesse fazer aquilo lá, eu ia com ele, cara. Eu dava TP nele. Com 18 segundos eu dava TP nele. Ah, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Não posso nem ultar porque a Samira vai vir. Posso dar Exaust nela. Fazer isso aqui pra pegar a Samira. Já que eu volto? Será que dá tempo eu chegar? T DESP. Tem hora que eu dê. Ah, cuda da puta. Por que eu não fiz isso? Vai. Bata o Minion, bata o Minion, bata o Minion. Bateu o Minion. E aí E aí 27 vida meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí Calma Crash Calma Crash Calma aqui Crash Só tá eu e você Só se você acertar Eu não posso pular não Se eu pular vai dar merda Se você acertar Os caras vêm Nossa a vira pulou Nossa a vira entregou Esse jogo demais cara Se ela espera os caras Do time dela nascer Ia ser muito bom pra ela Nossa tem um 4x5 aqui time Tem um 4x5 aqui Tem jogo pra gente Tem jogo pra gente Tem jogo pra gente aqui Vai vai Só dá GG Só dá GG Vai te fuder time Na moral time Vai te fuder Que raiva de você Ai Que partida maldita cara Na moral Na moral Que ódio meu irmão Que partida do demônio Chutei Chutei já Chutei O time que não quer ganhar Contra o time que quer perder Meu irmão Meu Deus Que ódio Errei Foi bem Ai Ai Tchau 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 Tchau